Salve, náufragos da web! Sejam bem-vindos a mais um Danificano React. Eu sou o Daniel Gonzaga e nós estamos aqui no canal da Pineapple Storm TV pra assistir o novo lançamento do Sun Tzu, o perfil de número 42 chamado Champions League. Produção do Jonesy e do Diniz. Vamos que vamos pra conferir esse som. Acabou de sair faz aproximadamente aí uma meia hora, então vamos que vamos porque esse som deve estar quentíssimo. Comentários aqui pesadíssimos e ó, o Freud comentou então. Então vamos que vamos e partiu! Então por respeito ao The Bahia's House, você deve deixar o like, se inscrever no canal e se você já é inscrito, ativa as notificações pra não perder nada, demorou? Então vamos que vamos pra conferência. Deve ser um trap, né, o Santos do Especialista? Vamos ver. Então a reação é em 3, 2, 1 e... Foi. Foi. Tão chato hoje. Tão nojo. 42. Caramba, mano. Começou ontem o perfil, ó. Tem uma lágrima ontem. Que vozão, hein. O mão da porra. Vamos que vamos. Tô numa cadeirinha nova, ó. E eu sou gordo e nem faz barulho. Isso aí é excelente. Boa cadeira, ó. Foda. Adidas. Pra muitos talvez não sejam nada, mas pelo trabalho que tá sendo feito pra gente, é como se fosse uma Champions League. Bate cabeça igual d'água fraca. Na meio que eu sou pongo sem ar. Minha caneta tá tipo Ronaldo. Ano de bico que vale em caça. No melhor lado eu não vi, eu viro. É no meio campo do elenco. Nessa porra, se sou Xenoblinho. Mas hoje eu vim pra ser Xenoblinho. Pega lá, vale o uso como o Perola. Pancadão, você é Roberto Carlos. Mas vocês são o de nó bregar. Tô fazendo rap com o trau do bar. Frente pra meta e sem perdoar. Chave de fenda pra entortar. Tenti a peita, vim me apresentar. O melhor que você faz é se aposentar. Minhas rimas merecem embuscas. Jogador fúr, sou Alaska. Pro fim do seu goleiro busca. Cê não vale o quanto cê custa. Cartola me compra no Spotify. Espera que ainda vou valorizar. Ouvindo nada tipo Caio A. Mas sei bem onde quero chegar. VSB, Ate Niemeyer. Domino letras tipo Neymar. Antes de tudo ela diz me amar. Depois da grana ela me odeia. Não queira ver o sol nascer quadrado como na cadeia. E vai chover pedra se bater neurônio. Eu resolvi que agora eu vou cantar o que dá na trilha. Uau, flow amaral. Vim pra fazer o seu funeral. Pode me chamar de animal. Cê são mochila igual lateral. Meu time de fato que manda pen, valor em espécie em AdSense. A vida passa como o Hennessy e cê tá pop tipo AdSense. Ei, cês tudo querem ser risco. De boca calada que eu sei. Querendo tá onde eu cheguei sem trampar. Tá faltando o Fastly. Ninguém esperava e eu vim. E eu vim foi pra surpreender. Tô pra bagunçar o placar. Tipo Barça e PSG. De boca calada igual o Heifelé. Alguns só jogam com hype no pé. Esse daqui tá uma porra no tempo do Dundon. Eu tinha fé. Jogando duro. Estrapei da falta pra passar bem longe do avermelhado. Vermelho como os olhos dos irmãos. E as costas dos meus tão tempassadas. O jogo pede mais entregamento. E ela só fecha se eu for a 10. 10 de faixa, mas cê sabe bem. Tem caixa, visa, mas tem cá também. Ei, cê vai ter que suar a camisa. Se não for seleção, não precisa. Cê não vai conseguir segurar. Pra se desmarcar, ela é lisa. Cê não ganha nunca, tão esperto quanto Dunga. Toma surra, só resmunga. Quem que fecha com mandala antes de ter um cá? Ei, 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 ei. Quem fechava com mandala antes dessa porra estourar? Quem fechava? Pesado. Pesado, ó. Tei. Tei, mano, cê é louco. Vamos que vamos pros comentários e partiu. E que satisfação, hein, Náufragos? Mano, vou arriscar dizer que esse é o melhor perfil de trap que eu já vi, tá ligado? Tem alguns outros. Tem o do Chinast, que é muito bom. Tem o do Blackout, que é muito bom. Mas pra mim, esse se destacou. Pra mim foi o melhor, até porque, mano, as referências aí de futebol, principalmente ele colocando jogadores para referenciar as suas qualidades ali pra mim, foi o melhor. Ele falando ali que chuta, bate forte igual o Roberto Carlos. Mano, sensacional. Inteligente igual o Ronaldo, entre outras coisas. Mano, olhos vermelhos, cartão avermelhado. Então é tudo uma grande metáfora referente ao futebol e ao happy game. Mano, gostei pra caramba. E veio de uma frase ali de um áudio que ele manda logo ao início. Olha, pode parecer pouco, mas pra gente é a Champions League. Então ele tá dando a grandiosidade. Então, por menor que seja ali a sua dificuldade, por mais que você tenha um problema, você fala, olha, eu não preciso disso, daquilo, mano. O cara, assim, venha como se realmente fosse a coisa mais importante. Eu gostei, mano. E esse perfil, ele se levou muito a sério e pra mim, demais, mano. Beat sensacional. Mano, tudo muito bem encaixado. As ideias dele muito bem demonstradas. E a qualidade dele, mano. Que vozeirão. Cantou muito, rimou muito. Sensacional pra mim. 10 barra 10. E talvez, entre... Mano, essa semana só perdi. Perfil fino, mano. Perfil já saiu uns 5 essa última semana. E de lá pra cá, ó. Não teve um que seja ruim. Aliás, não tem perfil ruim. Parabéns, Pai Népo. Parabéns aí, todo mundo. Santizu, moleque, ó. Sucesso, mano. Sucesso é mão sagrada. Quanto a referência. Muita coisa aqui pra falar, mano. Ele rimou. Mandou muita ideia. Não tenho muito... Digamos assim, que de um bate pronto dizer. Talvez se eu fizesse uma análise mais aprofundada, talvez tivesse alguma coisa. Mas não é assim que funciona. Aqui a gente fala no calor da emoção. A gente grava e já fala de uma vez. Pra tirar essa primeira impressão mesmo, tá ligado? Não é um negócio de profissional. Tal é de fã para fã. Passando 321 nessa emoção. Espero que vocês curtam. Que vocês gostem dessa música. Que entendam também esse formato. Como eu gosto, como eu curto. Enfim, enfim, enfim. Estou falando nada com nada. Mas eu espero que vocês tenham compreendido, demorou? Eu vou pedir que vocês deixem o like. Que vocês se inscrevam neste canal. E que vocês ativem a notificação. Tudo isso, ó. Graças ao Deba e a Salve. E esse aqui é o principal responsável. Você viu esse boné? Então é sinal de qualidade. É o selo de qualidade deste canal, demorou? Então vamos ficando por aqui. Nos vemos numa próxima. Tamo junto. É nóis e salve. Pra muitos talvez não sejam nada. Mas pelo trabalho que tá sendo feito pra gente. É como se fosse uma Champions League. Bate cabeça igual d'água prata. Na meio que eu sou pongo sem ar. Minha caneta tá tipo Ronaldo. Nano de bico que vale em caça. No melhor lado não be em fio. É no meio campo do elenco. Nessa porra vocês são xenobilios. Mas hoje...